A forte chuva que caiu em Franca na tarde de hoje. Como assim, Paglino? Pois é, caiu uma chuva forte na cidade de Franca, olha isso. Caiu o mundo por lá, né? Alagamentos, provocou acidente, quedas de árvores pela cidade. Ou seja, sempre quando cai aquela chuva forte, olha, parece que choveu granizo por lá, olha as pedrinhas, as pedrinhas voando ali no asfalto, né? E olha a quantidade de água, olha o vento que impressiona. E o vento, e aí começa, né? Árvores caindo. Meu Deus, olha esse caso. A árvore caiu em cima desse carro, gente. O nosso Rafael Ribeiro acompanhou tudo de perto e você vê agora os detalhes no nosso Cidade Alerta. Põe no ar. O temporal que durou menos de meia hora chegou com ventos de mais de 60 km por hora. A chuva veio acompanhada de granizo. As regiões central, sul e leste, foram as mais atingidas. O vento, mais uma vez, derrubou árvores. Um carro foi praticamente esmagado na rua Minas Gerais, na Vila Aparecida. O dono do veículo havia pedido o corte da árvore há três meses. Felizmente, nós paramos aqui por pouco tempo e a árvore caiu em cima aí do veículo. Justo o senhor que tinha feito o requerimento. Justo a gente. Vai fazer o quê, né? Vamos esperar aí para ver se a prefeitura arca. Quanto as consequências, né? Que é a obrigação deles. Vários pontos de alagamento foram registrados. Ó, sentido Santa Clara também, ó. Não tá passando, hein? Guarda Civil já tá até ali, ó. Segurando o trânsito. Um dos pontos mais afetados pelo temporal que atingiu Franca foi este daqui. É a baixada da avenida Chafique Facuri. Um córrego que corta o local, transbordou e a água invadiu a avenida. Muitos motoristas e motociclistas se arriscando a passar aqui pelo trecho, mas a orientação é sempre buscar rotas alternativas. Aqui do meu lado, a gente consegue ter uma noção de como que ficou também esta área de pastagem, uma espécie de barragem que tem aqui para conter justamente essa água, mas a água invadiu todo o local. Esse ciclista tentou passar e quase caiu. Teve pontos de alagamentos também na avenida Adhemar Pereira de Barros e na avenida Ismael Alonso e Alonso, próximo a uma universidade. Ó, não passe, hein, galera? Nem quem vem, nem quem vai, nem quem sobe, nem quem desce. Na alça de acesso do viaduto Dona Quita, um carro deu pane elétrica ao tentar atravessar a enxurrada. Essa carreta tombou no momento da chuva. Ela estava carregada com piscinas. O forte vento fez com que a carroceria virasse. O vento também arrancou as calhas desta casa no bairro Ana Doroteia. Comerciantes que trabalham na Praça do Itaú, na área central, tiveram muitos prejuízos. A gente trabalhando debaixo e os gai caindo no barraco. É a situação que está, ó. No Jardim Paraty, região sul, um muro veio abaixo. O bagulho caiu aqui, mano. Na Praça Central, pelo menos quatro árvores de grande porte também não suportaram os ventos. Outras árvores menores e placas de propaganda caíram. Na Avenida Shafik Facuri, uma árvore caiu e interditou uma das faixas da avenida. O grande volume de água transformou a cachoeira do córrego Cubatão. O Corpo de Bombeiros percorreu as principais ruas e avenidas das regiões mais afetadas. Apesar dos estragos, nenhuma ocorrência mais grave foi registrada. A previsão é de mais chuva para os próximos dias. Nesta quinta, foram cerca de 24 milímetros que caíram na cidade. Até o final de semana, são esperados acumulados de 40 milímetros. Pois é, gente. Vocês estão vendo aí chuva forte, né? Chuva forte com estragos. Aliás, é o que a gente sempre acaba tendo no nosso interior. Muito calor e a hora que o tempo vira, a hora que vem a chuva forte, acaba trazendo estragos. Obrigado, nosso Rafael Ribeiro, pelas informações. Vamos fazer o seguinte. Essa forte chuva que caiu em Franca na tarde de hoje provocou também vários estragos em outros pontos também. Vamos falar com o Cássio Freires, que já vem ao vivo com a gente aqui, com mais informações. Está até de capa de chuva aí, meu amigo. Como é que está a situação? Conta para a gente. E dá um panorama aí. O que se espera a questão do tempo também? Você já fala, atualiza aqui para o nosso telespectador. Verdade, Vupa Gliene. Boa noite para você, para todo mundo que acompanha o Cidade Alerta. Ainda chove aqui na região central da cidade. Nós estamos na Praça Central, onde a chuva provocou vários estragos. O Sérgio Leite pode acompanhar aqui para a gente mostrar. Olha essa árvore que acabou caindo. Inclusive, o pessoal do setor da Secretaria de Serviços e Meio Ambiente da Prefeitura de Franca já esteve aqui no local e tirou parte dessa árvore que estava caída aqui no meio da Praça Central de Franca. Inclusive, o tronco e parte da raiz continuam aqui pelo local. Nas próximas horas, eles devem retirar o restante dessa árvore que sobrou devido à queda na hora do temporal. Suva forte, vento forte, e tem mais aqui na Praça Central. O Sérgio Leite vai acompanhando nós também. Aquela outra árvore ali, inclusive, os galhos já foram cortados, segundo as informações pelo pessoal da Secretaria de Serviços e Meio Ambiente. Já retirou parte dessa árvore e nas próximas horas, o pessoal deve vir por aqui para retirar o resto. A praça está muito suja, muitos galhos, muita sujeira ainda aqui no local. Agora, quem passava aqui na região central da cidade ficou bastante assustado, porque são árvores de grande porte que acabaram caindo, desabando no momento da chuva. Graças a Deus, ninguém ficou ferido. Agora, o que chama a atenção, Pagliani, que não é a primeira vez que árvores caem durante temporal aqui na região central da cidade. Ali na frente, inclusive o Sérgio Leite pode mostrar para nós, está o relógio do sol. Só existem dois no mundo desse mesmo modelo, um em Franca e outro no Vietnã. E em datas anteriores, uma árvore caiu sobre o relógio do sol que ficou danificado, depois acabou sendo restaurado. E por pouco, outra árvore não cai no relógio do sol. Foi a queda bem ao lado aqui do relógio do sol e, portanto, não atingiu, portanto, esse monumento aqui da cidade de Franca. Então, nas próximas horas, o pessoal da Secretaria de Serviço do Meio Ambiente deve voltar aqui para a Praça Central de Franca, a principal praça, para retirar o que sobrou dessa árvore. O Sérgio Leite vai mostrando para nós aqui, para a gente ter noção, a raiz foi praticamente arrancada pela força do vento e do temporal que atingiu Franca na tarde de hoje. Inclusive, a zona sul e também a região central foram as áreas mais afetadas. Inclusive, daqui a pouquinho, a gente vai para outro ponto aqui da região central para mostrar como ficou a área dos vendedores ambulantes. Inclusive, as barracas foram praticamente levadas pelo vento e ficaram destruídas. E o que chama atenção é essa árvore que foi praticamente arrancada com toda a raiz aqui na região central de Franca. Viu, Pagliani? Pois é, essa semana nós mostramos também o vento forte que deu na cidade de Pontal, destruindo também a tenda. Foi ontem, né, Vitor Prados? Que aí era a tenda que onde ia acontecer evento, o show deles estragou toda uma festividade que acontecia, o aniversário da cidade de Pontal. Você vê que, às vezes, esse vento vai se direcionando para algumas cidades e acaba acontecendo com mais intensidade e trazendo esses estragos aí nas cidades que nós estamos mostrando. Ontem em Pontal, hoje na cidade de Franca e que coisa, hein, gente? Olha aí, placas de sinalização ao chão, árvores caídas, carros destruídos, enfim, uma série de problemas que esse vento rápido, esse vento forte acabou causando aí na cidade de Franca. Daqui a pouco o Cássio volta atualizando outros assuntos e aí você vê imagens do Corpo de Bombeiros fazendo todo o trabalho por lá. Obrigado.